As novas tecnologias promoveram mudanças profundas da atividade médica. O tema vai ser destaque no CAN-FPS, evento que vai ser realizado no próximo dia 6 de maio no Teatro Rio Mar, pela Rádio CBN Recife, em revista Algo Mais, com o patrocínio da Faculdade Pernambucana de Saúde. Para falar sobre esse assunto, nós vamos começar hoje, no Boletim Cidades Algo Mais, com o médico Sávio Cardoso, nutrólogo da clínica Cardoso e Ávila. Sávio, bom dia! Oi, Mário, bom dia. Bom dia a você e todos os ouvintes. Bom, como analisar, Sávio, o impacto da tecnologia na medicina hoje? Mário, o impacto da medicina sempre foi muito positivo, influenciado aí pela tecnologia. Desde sempre, né? Então, desde as medicações, a melhoria dos fármacos, com menos, digamos, efeitos colaterais, até mesmo a parte de equipamento. Então, por exemplo, quando a gente fala da radiologia, os equipamentos se tornam cada vez mais modernos, menos invasivos, com uma emissão menor de radiação. Então, nós médicos, desde sempre, desde essa época moderna, após a revolução industrial, nós sempre convivemos com esse modernismo ali na medicina. Então, isso é, nas últimas décadas, isso vem aumentando esse contato do médico, né? Seja com o computador, com a rede de internet, com a facilitação que isso nos trouxe. E agora, com essa introdução, até mesmo da inteligência artificial na área da medicina, isso vai nos aproximar cada vez mais, e isso a gente precisa ficar realmente bastante atento. E você, como médico, como é que se prepara para estar atualizado com essas inovações, hein? Eu acho que a melhor forma é tentar se aproximar. Eu ainda, infelizmente, Mário, observo alguns colegas, um pouco mais antigos até do que eu, um pouco receosos com essas novidades. Então, quando se falava da telemedicina na radiologia, ou seja, a emissão de laudos à distância, se dizia que isso não daria certo, né? Hoje, por exemplo, grande parte dos laudos emitidos nos Estados Unidos, dos pacientes internados nos Estados Unidos, são feitos na Índia, né? Ou em países onde, por exemplo, o paciente realiza exames durante o dia, ou durante a noite, e aí, em outro país, com um fuso horário bastante diferenciado, existe alguma equipe médica competente trabalhando e emitindo esses laudos. Hoje, a gente precisa se aproximar cada vez mais. Não adianta somente desconfiar, por exemplo, o atendimento à distância, que ainda não é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, mas isso já existe uma pauta sobre isso, se será possível ou não o médico atender via online. A inteligência artificial, que já é uma novidade, mas que já está em andamento em testes em alguns países, seja apenas no teleatendimento ou na resolução de problemas diretamente com o paciente, isso já vem acontecendo. Então, a forma de melhor se preparar, e assim que eu e minha equipe, a gente tenta fazer, é se aproximar mais disso, buscar informações, saber, nos anteciparmos aí as novidades, para que quando elas cheguem, a gente possa usá-las da melhor forma possível em prol do atendimento e da melhoria da saúde dos nossos pacientes. Em prol também da agilidade nos processos. E quais as tecnologias que você utiliza, hein? Na verdade, na nossa clínica, que a gente trabalha muito ali com a parte de prevenção, de composição corporal, a gente tenta buscar os melhores aparelhos possíveis, seja dos melhores computadores, que dá o melhor tipo de atendimento, os softwares de melhores qualidades, né? Para que a gente possa ofertar um atendimento de forma mais rápida, para que a gente possa ter um feedback melhor desse nosso paciente, melhorar na qualidade do atendimento. Os equipamentos, por exemplo, para composição corporal, equipamentos para cálculos mais fidedignos, né? Para esse percentual de gordura do nosso corpo, equipamentos para a gente calcular, por exemplo, o nosso, de forma mais fidedigna, o metabolismo, o nosso metabolismo basal, o nosso metabolismo de repouso. A tecnologia, como eu falei, ela é sempre muito bem-vinda. Antes, desde sempre, ela vinha a nos auxiliar, mas o médico ainda sempre com aquela posição principal, né? Ou seja, a figura do médico, acho difícil que ela seja completamente substituída, mas a gente precisa se aproximar. E lá na clínica, a gente não pensa diferente. A tecnologia é nossa aliada, a gente tenta sempre estar por dentro de tudo que vem de novidade, nos congressos, fora do país, para que a gente possa trazer o mais rápido possível. E que orientação poderíamos dar para os estudantes da área de saúde, quem está entrando na academia agora, a respeito do tema? Mário, o estudante, ele fica muito focado, né? E assim que tem que ser, na parte educacional, no aprendizado, nas provas, muitos no início, naquela ansiedade, no primeiro contato com o seu paciente. Enquanto a gente está naquela formação básica, nós queremos ali o contato com o paciente, aprender um pouco mais da clínica, o raciocínio clínico que precisa ali de um certo tempo para que ele seja desenvolvido, que passe a ser uma coisa natural ali entre os estudantes, os profissionais da área de saúde. Mas a minha dica é que eles comecem a pensar fora do quadrado, para que eles se aproximem dessas tecnologias, mas também do que vem de novidade por aí. O evento do CAM é excepcional, é o segundo evento relacionado às tecnologias voltadas ali para o ensino e para o desenvolvimento da saúde. Esse evento vai ser muito importante, eu recomendo que todos participem, para exatamente abrirem a mente para o que vem por aí. Não é deixar o ensino de lado, o aprendizado, o seu contato com a faculdade, com as provas, com os professores e seus pacientes, mas é tentar se aproximar do que vem de novidade, tentando se tirar e até se antecipar em relação aos seus estudos. Ok, obrigado então pelas suas informações, Sávio Cardoso. Um forte abraço e até a próxima. Esse foi o Boletim Cidades Algo Mais, hoje falamos com o médico Sávio Cardoso, nutrólogo da Clínica Cardoso e Ávila, e o Cidades Algo Mais é um projeto que debate soluções inovadoras para os desafios dos grandes centros urbanos.